Diretora-Geral do Hospital Nacional Guido Valadares ameaça-se a aloação físico a sua família paciente. Bandeira, acontece-se a família paciente a aloação a sua médico. Aniceto Barreto informa o assunto em relação ao caso que o que aconteceu foi na Laisne e o Hospital Nacional Guido Valadares. Néveia família paciente a aloação a sua médico. Não consegue gerar uma facilidade no hospital Nambalum. Aniceto explica-se a bandeira caso que o que aconteceu foi na Laisne e o Hospital Nacional Guido Valadares. Tambarém é a parte de sua família paciente. Bandeira, satisfaz o atendimento médico. Informa de Tlabele-Halo-Crime e a Fatiné. Inigualdade que o que aconteceu foi na Laisne e o Hospital Nacional Guido Valadares. a gente tem que ter tempo. A gente tem que ver a emoção, porque não são emoções, mas tem que responder a emoção. A gente tem que ter encontrado 24 horas, e a gente tem que ter feito as pessoas, e, depois, a gente tem que buscar a comer a indebida investigação interna, a minha comissão éthica, a minha comissão investigação garantir qualidade de dinheiro e de liquidação. Então a gente tem que ter uma maledade. Mas o caso refere a Adão Nê e o processo de investigação no resultado de essa investigação. Enquanto o caso não acontece, o reslima Fulanzuílo Tinané, mais ou menos Tukuruá, madrugada. Evaristo Maris, Tito Livio, Xemén.